Oi gente, é Evelyn Rodrigues aqui com a Jaqueline Amorim, que venceu a Vanessa Demopoulos por finalização no primeiro round. Me conta a estratégia, dava pra ver ali que era o jiu-jitsu, afinal de contas ela é uma grappler, mas e aí, como é que foi lá dentro? Ah, eu consegui, como eu falei, outra vez que eu entrei no octagonia pra finalização, eu queria muito ter o mesmo afinal, porque eu sei que ela é uma ótima grappler, então seria um desafio pra mim, então acredito que se eu finalizasse ela, ela provaria que eu estou bem à frente, assim, no grappler, e foi conseguir, eu e o meu time sempre treinamos pro meu jogo, pra entrar lá, procurar a finalização e tô feliz que a gente conseguiu aí mostrar nosso trabalho. Ela reclamou bastante ali no final, né Jaqueline, o que aconteceu ali dentro? Ah, eu acho que ela reclamou que eu tava segurando a, como é que se fala, a luva, mas não tava, deslizou e eu troquei a pegada pro armlock, e é isso, ela pode falar o que ela quiser, mas ali a gente tá ali focada e o juiz mandou continuar, o juiz tava em cima, ele falou não, não, continua, e eu fui lá e continuei e consegui a finalização. Acontece também que essa luva mudou faz pouco tempo, né, e às vezes a forma como a gente tá vendo a posição ali pela televisão não é o que vocês estão sentindo lá dentro. Sim, a luva é mais longa, então acho que essa deu a impressão, acho que até na câmera não revivo, vou viver de novo, mas eu tô com a consciência tranquila de que eu fiz a coisa certa e é isso. Mais uma vitória no UFC, e agora? Qual o futuro? Ah, o futuro aí, eu sei que vai ter um UFC em tampa, né, eu sou da Flórida, então pedi aí pro UFC, se eles quiserem que eu lute em dezembro, eu vou estar pronta, e é isso, meu objetivo agora é entrar no ranking, vamos ver se o UFC quer e a gente vai estar pronta. Não, fora né gente, que tem casamento chegando, né, já tá com data marcada? Não, ainda não, porque como eu fui pedida em casamento duas semanas atrás, a gente nem ainda conversou sobre isso, porque o foco era a minha luta primeiro, mas a gente não tá na correria, vamos fazer bem devagar, programar tudo direitinho, mas é isso, tô numa fase feliz, tá tudo acontecendo na minha vida e é isso. Quem sabe vem um bônus aí pra ajudar nesse casamento, né? Poxa, UFC, mais uma filhação aí, ó, primeiro round of luck, vamos, por favor, um bônus aí, ó, casamento chegando, precisamos. Obrigada e parabéns. Obrigada a você, Brasil, feliz dia da independência, vamos começar com a comemoração aí, só vai dar Brasil hoje. Beijo.